Música Bem-vindos a Valência E aí, tudo bem? Primeiro dia Vamos ter 56 dias Finalmente, meu. Finalmente Você não ganha! E bem, está a valer muito a pena aqui na cidade das ciências e das artes, primeiro pontoístico aqui de Valência, está a ser brutal! Vou dar mais uma voltinha por aqui, depois é de ir comprar alguma coisa para o almoço... Vão receber! Olha ali, o gajo é lavar! É que começa a ler a lavar e agora aqui não há nenhum! Olha ali, calma! A lavar as estátuas! Olha aqui! É! Wellington, isso aqui é Wellington! Oi! Tchau! 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 Daqui uma volta bem bacana, isto é muito fixe. Primeira impressão de Valência, brutal, pá, já tinha visto muitas fotos, sabia que era bonito, mas ao vivo, pá, é espetacular. Agora, até à parte da dose de cenografia, algo assim, já não me lembro como é que é ou não, está aí, pronto. Agora, depois, centro da cidade, fica aqui muito bom ao hostel, ontem à noite meio de fui até ao estádio, portanto, porque ele não tinha um treino e meio do hostel, portanto, estou esquecendo por muito, está muito perto, está muito perto do centro. Mas, agora é isto, está a valer muito a pena e siga-me. E bem, são 15h48 e desde a última parte, lá na cidade das artes e das ciências, já se passou muito tempo. Eu fui almoçar ao Carrefour, aliás fui comprar comida ao Carrefour, pá, e vim comer cá para fora, pá, e estavam umas sombras e tal, e sentei-me ao pé de um segundo que estava a pedir. Pá, partilhei comida com ele, partilhámos o fã, ao início ele disse-me, não come e depois dás-me o que não quiseres, se quiseres. Disse-me, não, vamos comer os dois juntos, vamos partilhar e vamos ficar aqui a conversar, vamos nos conhecer. E ele, pá, começou a sorrir. Pá, pronto, foi fixe. Ele era alemão, chamava-se Luís, chama-se Luís. Luís, pá, estava-me a contar as suas histórias e, pá, entre histórias e estamos a conhecer e tal, nós, acabou por chegar um senhor de bicicleta que era amigo dele. E pergunto então, e de onde és e tal, e disse-me, já que estás a fazer esta viagem de bicicleta, precisas de comida ou assim? Eu, assim, agora não, mas dá sempre jeito. Ok, então vai, vou buscar ali umas coisas, vou lá buscar um melão ou assim. Pá, de subir já estás a qualquer coisa e... e está pago. E eu, pronto, ok, ótimo. Ficámos lá a conversar mais um bocado, o homem trouxe um pepino, trouxe-me, pá, 5, 6, 7 matos, trouxe-me um melão, fechámos a conversar lá bué da tempo. Isto para dizer o quê? Histórias e qual é que é aqui a lógica da coisa? Luís estava sempre a sorrir. Ele precisa de ser operado. O homem está todo encaixado, precisa de... tem placas no corpo. Precisa de ser operado. Tem a mulher também. A mulher também está na rua com ele. Mas o homem é feliz. E é isto que eu sempre defendo, que eu defendo sempre, sempre, sempre. Não se trata de ter dinheiro, porque o dinheiro vai e vem. O homem vive na honestidade e na humildade. Porque quem fala com ele não fala por interesse. Não há interesse porque ele não pode dar nada a ninguém. Ele é que precisa. E é essa a esperta que eu digo. Ele vive na honestidade e ele é feliz. Ele não precisa de antidepressivos, por exemplo. Ele vive das relações com as pessoas. É isto que eu digo. Foi uma aprendizagem. Ele estava sempre a rir. Sempre a rir. O homem contava as histórias. Ele contou que houve uma senhora que foi ter com ele que gostava de comer. Ele pagou. Sem ter dinheiro, ele pagou. E quando chegou à altura de dar, a senhora tinha-se ido embora com a mochila dele. Onde estavam os documentos, o passaporte, o direito de identidade. Ele quis chamar o DNI. E eu andava a contar a rir. Acho que não há melhor exemplo que este. Fiquei sem telefone há dois dias. E ia desistindo. Mas não chorei. Não fiquei triste. Não andei... Não fiquei mal. Foi só um bem material. Só pôs em causa a minha continuada viagem porque eu não tenho cartão. Eu preciso de ativar com a minha família. Só isso. Não posso falar sempre que quero. E é mais por aí. Ele vive com nada. Dorme na rua. Ele vai com um parque e barro na rua. Eu faço 15 km numa cadeira de rodas para ir tomar banho. Quando há exemplos assim, nós temos de pensar. Qual que vai ser os nossos problemas? Será que se acertou mal? É isto. Está aqui a aprendizagem. Siga Valência. Continuar a conhecer a cidade. Porque... Muito fixe, pô. Muito fixe. Valência está... Creio que vai ser a cidade que o povo vai gostar. A seguir a Sevilla vai ser esta a grande cidade. Creio que sim. Creio que sim. Bora. Bem, de facto estou a adorar Espanha. Em 3 dias. Segunda vez que fui roubado. Bem, olha, as chaves da bicicleta foram à vida. Não faço a mínima ideia de onde está. O candidato tive de rebentar. E quando fui a ver, tinha a bolsa dos remendos. Sem remendos. Ou seja, ferramentas zero. Entretanto já as comprei. Deixei lá 15€. Mesmo bom para quem está a viajar, assim, com 15€ por dia. E... É assim. É a vida. Mas tranquilo. Está a arranjar. Está arrumado. Agora, onde eu estou. O mercado de Colón. Bora. Tchau. Tchau. Ok, é isto, não está bom, bem, agora chegou a hora que eu mais gostei de esparir, a hora que toda a gente sai à rua. Então, primeiro, a tocar de turístico, já é o segundo dia aqui, completo, em Valência, mas só mais daqui a bocadinho vou mostrar como é Valência é noite, porque engano da vida eu gostei de ver ontem. Mas agora vou aproveitar a cidade, porque vê-se muito melhor de autocarro do que de bicicleta, porque amanhã vamos já embora. Sim. E aí 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 Bem, basicamente Valência é isto, deu muito jeito ao autocarro turístico, sem dúvida alguma, dá muito jeito. Vejo rápido, pá, memorei a estar toda porque fiz uma sem gravar e depois outra somente para gravar, ou seja, aí havia duas linhas, portanto, pá, aproveitar ao máximo, né? E basicamente foi isso, pá, e agora, no final de tarde, a parte preferida e a vara assim. E aí Olha ali o maluco de carro, carro ou de bike? Ah, só o louco, olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje é feriado, é tipo o dia 15 de Agosto, é feriado aqui em Espanha, então está tudo fechado. Eu estava a contar comprar comida, tipo o dia todo, então estava tudo fechado, não deu para nada. Conclusão, 3 pacotes de bolachas, 1 litro de sumo, uma nectarina, que foi um pequeno almoço, e um pacote de batata. Até agora é isso. Mas enfim, vida de mochileiro. Olha aí, hora de tomei o gosto deste Rávia, comer por fora na rua e sair sempre à noite, olha. McDonald's outra vez? Yeah! Espetáculo! Oh, esse aí foi o filme que eu fui ver com eles lá em Rávia. Histórias de medo para contar no escuro. Este pá. Tive de comprar coéquinhas novas, mas pronto. E, by the way, acabei de comer o melhor gelato de Espanha, tipo ganharam um prémio, olha aí a foto. Yeah, tipo 13 euros, mas fogo, soube-me pela vida, foi o mesmo melhor gelato que já comi na minha vida. Lindo, espetacular. Oh, foi aí, Venet, alguma coisa assim, não sei como é que se diz. Olha aí, olha ali, olha aí a prova, melhor, calma lá. Pelado de, de, don, 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 don. Espanha, isso mesmo. É isso. Apanhei o autocarro de Valência, era para ir para Tarragona, não fui para Tarragona. Era para começar a subir em Lérida, não vou subir em Lérida. E, por isso, fui para Tarragona, fui para Tarragona, fui para Tarragona, e agora, Girona. E depois, Girona, Andorra. Esta é a última cidade, antes do grande desafio. E bem, isto foi Girona, a última grande cidade, antes de chegar a Andorra, e no próximo vídeo, Pirineus. Fui.